Se você tem um e-commerce ou pretende ter um e-commerce, fica aqui nesse vídeo, não pula esse vídeo por nada porque vou te passar quais são as sete estratégias para o seu e-commerce que não está vendendo muito bem e que se você aplicar, com certeza, em curto prazo, você vai receber grandes resultados. E como você já sabe, eu não costumo enrolar, eu já vou partir aqui logo para a primeira estratégia das setes que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Então vamos lá, a primeira é a otimização da página inicial, ou seja, sabe aquela página inicial, a página home? Quando as pessoas entram no seu canal, no seu canal de vendas, me refiro, na sua página, no seu site você tem que colocar ali, chamar a atenção da pessoa para que ela compre o seu produto e convença ela a comprar também, é claro. Então existem alguns pontos importantes para você otimizar essa página inicial que é, principalmente para todas as páginas, carregamento rápido. Quando a pessoa clica no seu link, entra na sua página e ela tem que carregar de forma quase que instantânea ou seja, o mais próximo do instantâneo possível. Para que a pessoa clique, não demore tanto tempo e, claro, já abra a página de uma forma mais automatizada possível. Ou seja, você precisa fazer todo aquele trabalho com programação, diminuir resoluções de imagens, por exemplo, de texto, deixar as coisas mais minimizáveis possíveis para que ela, de fato, consiga fazer o carregamento mais rápido. Outro ponto, ter design responsível. O que isso quer dizer? É que quando você cria a sua página, você basicamente vai estar modulando ali, claro, é a partir de um computador, só que quando ela entra no celular, tudo muda de lugar e é aí que você precisa prestar atenção. E quando isso acontecer, quando você acessar pelo celular, as coisas têm que estarem da maneira exatamente de onde você quer. Porque se não dá alguma coisa, pode ser que, sei lá, uma linha acabe estendendo muito mais através das outras, que a fonte do celular tem que ser um pouco menor, que a imagem tem que estar adequada de um lado do outro, um abaixo do outro. Então, tudo isso você tem que deixar responsível para que seja aberto tanto no iPad, tablet, também em celulares e também, claro, no computador. Então, design responsível. E, claro, colocar os produtos de forma destaque, estratégica, dentro da sua página inicial. Porque, como eu disse, o pessoal não vai estar conhecendo sua loja. E, logo no início, ela precisa ter os destaques dos produtos mais vendidos. Buscar uns cheques, que quando a pessoa ver, ela vai ter esse interesse de comprar. Segundo a estratégia, suas descrições e produtos devem ser, sim, persuasivas. Então, se você não colocou muita cópia ali, tem só os benefícios, só a característica do produto, você pode estar perdendo bastante dinheiro. Justamente porque você não resolve o problema daquela pessoa com esse produto, que é aqui que está aqui embaixo, inclusive. Então, quando a pessoa compra um produto, é para resolver algum tipo de problema, por mais que seja um problema de entretenimento. Então, você precisa descobrir qual que é o problema, qual que vai sanar da pessoa comprar, o que faz a pessoa comprar esse produto. E você tem que deixar isso muito estampado, em formato de cópia, tanto de imagens quanto da descrição também. E, claro, como eu falei, se você tiver as características únicas daquele produto, os destaques, os benefícios, tudo isso você tem que incluir. Se você não tem, claro, você tem que colocar agora, e ainda mais, principalmente, a solução do problema que causa quando a pessoa compra esse tipo de produto. A terceira estratégia é o investimento em SEO. O que é SEO? Search Engine Optimization. Ou seja, uma forma com que as pessoas encontrem organicamente, sem precisar que você invista em tráfego pago, sem precisar que você fique colocando link em localidades diferentes, pela internet espalhando tudo elas, para que a pessoa acesse, encontre o seu site, sem precisar clicar ali no seu link que você colocou. Para que ela faça uma busca no Google, que busque no YouTube, ela já encontre o seu vídeo, que encontre o seu app, e, de fato, te leve organicamente, sem precisar gastar dinheiro, eu falo, eu me refiro, investimento em anúncios. Então, use palavras-chave relevantes nos títulos. Você pode entrar na ferramenta como o The Answered Funding, no próprio ferramenta de pesquisa de palavras-chave do Google Ads, e várias outras ferramentas, como o Google Trends também, que vai te disponibilizar essa palavra-chave para você poder colocar na descrição, por exemplo, também no título, que vai chamar a atenção das pessoas, e trabalhar o orgânico ali, para que a pessoa encontre sem investir em anúncios. Quarto, a estratégia marketing de conteúdo. Então, não basta só você fazer o SEO para que a pessoa encontre pelo Google. Isso é muito bom, claro, mas você precisa trabalhar no marketing de conteúdo. Então, você ter um canal no YouTube, ali no Instagram, por exemplo, TikTok, várias dessas outras redes sociais, que você, criando conteúdo que faça, claro, complemento com o seu nicho, com os produtos que você vende, você tende a ter mais acesso e ter um trato orgânico muito melhor, muito mais qualificado, que vai ser direcionado para a sua loja, por exemplo. Além de, claro, trabalhar muito o seu brand. Então, como eu falei, escolha ali o YouTube, Instagram, blog, TikTok, outras redes sociais que você gostaria de estar criando conteúdo, e que, claro, que seja relevante que muitas outras pessoas vá encontrar com muito mais facilidade o seu conteúdo. Quinto, a estratégia é anúncios segmentados. Agora, se tratando sobre tráfego pago, quando você investe em anúncios, o que eu sugiro que você faça? É você adaptar com cada plataforma e conversar diretamente com o seu público. Então, quando você criar anúncios para o YouTube, é totalmente diferente do TikTok e do Facebook, por exemplo, ou até mesmo do Instagram. Então, você precisa chamar a atenção das pessoas de diferentes maneiras. Além disso, o que eu sugiro é que você se seguimente também através dos seus criativos, e não pelas especificações que existem em cada gerenciador de anúncios, como idade, gênero, se é masculino, se é feminino, pelos interesses. Isso é muito bom, isso funciona, é claro. Só que aí, junto com a força do criativo, você converte diretamente com as pessoas. E o que eu quero dizer? Guilherme, não entendi nada. Você pode criar, por exemplo, digamos que você esteja vendendo uma roupa feminina. Olha, mulher, você gostaria de uma roupa para sair lá de noite, ou sei lá, para uma festa específica, ou para aquela sua festa de aniversário, né? Estou dando só exemplos aqui. Para que você converse com a pessoa falando sobre roupas de festa de aniversário. Se você tem roupa, sei lá, de academia, ou você está procurando roupas para academia, entra na nossa loja. Então você não vai falar, olha, você quer conhecer várias roupas das nossas lojas? Entre no site. Não, você vai conversar diretamente com o que a pessoa precisa, está pesquisando, que é isso que você vai fornecer para ela. Sexta estratégia, programas de inferioridade e desconto. Isso aqui acaba incentivando muitas novas compras pelas pessoas, e afinal você cria um relacionamento com o seu cliente de que já compra com você. Ou seja, além de vir novas compras, você aumenta o LTV, que é o Lifetime Value, que significa que ele vai te dar mais dinheiro ao longo prazo. Afinal, você fideliza ele com o que ele continue comprando de você, dando descontos, né? Claro, criando relacionamento com ele para o WhatsApp, por e-mail, para distribuir para todo mundo, mas específico para aquela pessoa que já comprou de você. E sétima e última estratégia é a melhorar a experiência do cliente. E o que isso quer dizer é você ter um excelente atendimento, um processo de pagamento seguro, que a pessoa se sinta seguro, e tenha confiança em comprar da sua loja, afinal, como e-commerce, as pessoas estão acostumadas a comprar no Mercado Livre, sei lá, na Shopee, na Americanas, na Magazine Luiza, todas essas outras lojas são bem conhecidas, mas a sua não é. Então é isso que você precisa trabalhar, transmitir segurança, ter um design mais limpo, clean, né? Para que muitas pessoas estão com medo de cair em golpe. E você precisa deixar isso muito claro, e você não vai cair em golpe na minha loja. E é isso que você precisa tomar conta. Claro, ter toda também uma navegação intuitiva, não ser complicado ele mexer por ali, adicionar no carrinho, encontrar o seu item. E também, claro, mostrar avaliações positivas no meio da sua loja. Então, esses são os sete estratégias diferentes que podem alavancar, aumentar as vendas, por exemplo, do seu e-commerce. E aí, já sabe qual você vai colocar em prática? Deixa aqui nos comentários. Já coloca aqui embaixo qual vai ser a sua estratégia que você vai implementar e qual foi a que você mais gostou. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado. Vamos ficando por aqui, e eu te vejo até o próximo vídeo.